Bom dia pessoal, hoje eu vou fazer passo a passo com vocês o sistema de tirar água de posto artesiano sem bomba e sem energia elétrica, ok? Então os materiais eu só precisar de um cano de 1 metro de 100 milímetros, tá? Um tampão, né, ou cap, ok? Um pedaço de EVA, nesse caso aqui de meio centímetro Estilete, alicate, cola, fita métrica, furadeira e essa broca aqui de 8 milímetros e um rebolhozinho desse aqui, ó para largar esse furo aqui, ok? Então vamos lá, vamos aos detalhes Primeiro você faça um disco Se você não tiver um EVA de 1 centímetro, você cola dois com essa cola aqui, ó de meio centímetro, por causa desse aqui Faz um disco desse Mais um disco de PVC rígido, ok? Você faz um buraco aqui com essa broca de 8 milímetros e alarga com esse rebolozinho, com essa pecinha aqui, tá? Tem que entrar aqui, ó, livremente a porca do parafuso, ok, pessoal? Então é o seguinte, vamos lá à montagem Com esse parafuso aqui ele tem ele tem 7 centímetros de comprimento e 8 milímetros de diâmetro Então você começa colocando a primeira porca aqui até o final, beleza? Então você coloca aqui, ó Assim, ó Desse jeito aqui, ó Você põe a primeira porca, certo? Para segurar Certo? Mas antes você coloca a arruela Vou colocar para vocês verem aqui a arruela Uma arruela de metal Essa arruela de metal Certo? Coloca Esse disco aqui, tá? Deixa eu ver se é rígido Mais os dois Discos de borracha Ok? Vai ficar assim Tá? Essa parte aqui, a porca vai entrar aqui, ó Ok, pessoal? Então é o seguinte Você coloca A primeira porca aqui Veja aqui Que ela vai entrar dentro do disco Ok, ó Que ela tá entrando dentro do disco É importante que ela não perca dentro do disco Então é o seguinte Vocês colocam aqui De dentro para fora Certo? Aí vocês pegam uma doela De EVA também De meio centímetro Para não deixar a água Vazar aqui, ok, pessoal? No caso A água vai Entrar por aqui E depois O peso da água Vai se ferver E dá para a água Não sair Coloca a última porca Com a ajuda do alicate Se dá um aperto Pessoal A válvula tá pronta Então é isso que vai acontecer Ela tá livre Entendeu? Ela tá livre Então A água vai entrar por aqui Vai encher esse cano E quando vocês levantar o cano Aí vocês A água O peso da água Vai vedar a água Para não sair Então é o seguinte Um conselho Eu vou colocar aqui Faço a mesma coisa Teste Antes de colar Porque aqui tem que ser colado Porque senão Você vai perder O seu sistema Dentro do poço artesiano Outra coisa Essa parte aqui Eu coloquei três furos E um acorde Para demonstração Vai ter que ser Um acorde de nalhe Para isso aqui não quebrar E isso aqui cair no poço Perder um poço Não é legal Porque fica caro Então é o seguinte Eu bolei esse sistema aqui Com a simulação Como fosse um poço Estão tirando Eu comprei um metro De cano De 150 milímetros Enchido de água Ok E se vocês não tiveram Um cano desse Vocês podem Testar no balde Balde de água Ok Então é o seguinte Eu vou testar direto Do poço Vou mostrar pra vocês Que não tem água nenhuma Ok E vou colocar Então vai acontecer isso Você vai colocar aqui E a água vai entrando No cano Eu vou só segurar aqui Para ficar reto E ele vai descendo sozinho Faça de conta Que esse poço Está com um viúcio médio De profundidade Entendeu Então você lá em cima Você pode ter um saril Uma roldana Ou puxar com a mão mesmo Ok Então o cano Está enchendo Está enchendo o cano Para vocês verem Quando o cano encher Vocês vão notar Lá em cima Do poço Que ele vai parar de descer Ok Ele vai parar de descer Aí é a hora Vocês puxarem Entendeu Então é o seguinte Vamos fazer a demonstração Agora Presta atenção Aí Não tem muita água caindo Ok É o bastante Para chegar muita água aqui E eu vou espejar de volta Para vocês verem A água que eu peguei Do poço Então é isso aí pessoal Eu espero que esse vídeo Possa ajudar muitas pessoas E Compartilhem esse vídeo Para servir para outras pessoas também E Dê um joinha para a gente aí Ok Inscreva-se no canal E eu agradeço de coração Bom potásio